Faço saber Declaro ainda, em gozo de pleno juízo Que não me responsabilizo Por nada que ela fizer Que todos saibam Que ela já não tem meu nome Não esbanja nem consome O dinheiro que é só meu Pra se enfeitar E amar outros senhores Abusando dos favores Que o casamento lhe deu Sei que o desquite Vai tolher minha liberdade De perante a sociedade Outra esposa apresentar-me Mas me consola O prazer de ter tirado O nome que eu tinha dado A quem não soube respeitar Sei que o desquite O nome que eu tinha dado A quem não soube respeitar Enquanto ninguém Por nada que eu tinha dado A quem não soube respost E a quem não soube Porque ma significantly Eu era bem A CIDADE NO BRASIL